Salve nação, saudações! Estou indignado, cara, indignado com a diretoria do Flamengo que não toma uma atitude radical, sabe, cara? Vê que as coisas não estão dando certo e permanecem insistindo no erro. Nos últimos 10 dias perdemos 3 jogos, nos últimos 6 jogos perdemos 4. Aonde isso vai parar, cara? Ó, sinceramente, sinceramente, tomara que eu esteja errado, mas isso não vai dar bom, cara. Semana que vem tem Libertadores, Defensa e Justiça é um time enjoado, um time chato de se enfrentar. E é lá na Argentina o jogo e eles vão esperar o quê? A gente ser eliminados da Libertadores pra depois emitir Rogério Ceni? Daí é tarde demais, né? Daí é tarde demais. Depois não adianta reclamar, né, diretoria? Estamos nas mãos de vocês, cara. Os torcedores não podem fazer nada. A gente pode protestar, a gente pode pedir fora Rogério Ceni, mas está na mão da diretoria. Eles não querem demitir Rogério Ceni porque acham que o cara ainda tem o grupo na mão? Acha que esse cara ainda pode ser campeão? Então, cara, o time do Flamengo, cada vez que joga, joga pior. Por que o trapalhão do Rogério Ceni, toda vez ele inventa uma moda, né? Ele põe Bruno Viana, ele tira Bruno Viana no meio do jogo. Daí, em vez dele tirar o Bruno Viana e colocar o Gustavo Henrique, sabe o que ele faz? Não, ele volta o Arão pra zaga, os dois gols. Acontece em cima do Arão, que não é zagueiro, é volante. Por que o cara não faz o feijão com arroz, né? Já que colocou o Bruno Viana e quer tirar o cara no meio do jogo? Coloca outro zagueiro ali, o Gustavo Henrique, deixa o Arão no meio, cara. Ele não é zagueiro, mas insistem no erro, né? Vamos ver aqui o jogo aberto, o que eles falaram aí. Falaram em notático, hein? É, o Rogério Ceni levou um notático do Cuca. Olha só o que a Renata Fome vai falar. Créditos, direitos autorais, grupo Bandeirantes de Comunicação, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Bem que ainda não chegou na vitória do São Paulo. Vou falar de outra vitória surpreendente pra muitos. O Galo bateu o Flamengo por 2x1. Teve a volta do Arrascaeta, só que técnico Cuca. Conta um esquema diferente, surpreendeu o Rogério Ceni. Fui aquele nozinho tático, não é? E venceu a partida o Galo por 2x1. No Mengão, claro, pressão pra cima do Rogério Ceni. Pra variar, né? É a mesma coisa assim. Um dos clássicos mais tradicionais do país. Mais uma vez em um Mineirão vazio. Vazio de torcedores, mas cheio de futebol. Atlético e Flamengo buscaram o jogo o tempo todo. Apertando a saída de bola, o alvo negro quase marcou com o Savarino. O rubro negro tentou no chute de Pedro. A pressão do Galo era grande. Faltou força pra Arana e mais confiança pra Júnior Alonso. Na segunda etapa, Rogério Ceni fez duas alterações. Tirou Bruno Viana e Isla para a entrada de Hugo Moura e Mateuzinho. Arão foi pra zaga e com poucos minutos viu o Atlético marcar. Mariano cruzou, Zaratio de calcanhar tocou pra Hulk e no bate e rebate a bola sobrou pra Savarino. Um a zero. Dois minutos depois, Hever encontrou Mariano que passou pela marcação e tocou pra Savarino livre ampliar. Dois a zero. O Galo administrava o resultado e tentava aproveitar as oportunidades. A Rascaeta tentou de cabeça e de fora da área. Na cobrança de escanteio, Arão diminuiu. Pressão rubro negra e a Rascaeta teve a chance do empate, mas parou em Everson final. Atlético 2, Flamengo 1. É sempre importante vencer quando você está no Flamengo. Você tem que ganhar. Você não pode perder uma partida em dez dias, que dirá três partidas. Eu entendo todas as críticas, as reclamações. Minha relação e meu trabalho com os atletas é o mesmo do primeiro dia. Eu os trato da mesma maneira e eu sinto o mesmo retorno de cada um. Logicamente, quem joga sempre está um pouco mais feliz. Quem não joga é normal, isso é completamente natural. Mas a relação, o dia a dia, eu acho que todos assistiram o jogo. Viram o esforço, a dedicação de todos pela vitória. Eu acho que isso a gente não pode ir. Foi um jogo muito, muito, muito próximo. Se você olhar em números, foi um jogo muito parelho, muito próximo. Mas eu sigo o meu trabalho, cara. Eu sigo fazendo o melhor que eu posso em todos os dias de trabalho lá no CT. Além de se assegurar no G4, o Atlético ganha moral para a sequência. Clássico contra o América no sábado e boca na bomboneira na próxima terça-feira. A gente tem que ir sempre com o pé no chão, procurando melhorar em cima do que a gente pode, né? Sabendo que se treina muito pouco. Então, essa vitória, ela dá confiança para que a gente utilize o esquema que você quiser. E a vitória, quando você tem, ela te dá liberdade para isso. É a verdade do futebol. É uma derrota, mais uma do Flamengo, que gerou críticas da torcida, o torcedor protesta. Teve pichação também no Ninho do Urubu. E a Tatiana Tavares está lá para contar para a gente toda essa história aí. O que acontece, hein, Tatiana? A gente sabe que o Rogério Senna não é uma unanimidade entre os torcedores. Toda vez que o Rogério e o Flamengo perdem, aparece a figura do Renato Gaúcho. Imagina o Flamengo, nem pensar. Tatiana, para você, boa tarde. Conta essa frustração aí do torcedor. Tem jogo com a Chapecoense no final de semana, vai virar obrigação. Aquela história toda, não é? Oi, Renata. Muito boa tarde para você, Denilson. Boa tarde a todos. Olha, o clima para o Rogério Senna aqui no Flamengo não é dos melhores. São quatro derrotas em oito jogos no Campeonato Brasileiro e duas consecutivas, né? Perdeu para o Fluminense no fim de semana e também para o Atlético Mineiro ontem por 2x1. O clima da torcida também é meio insustentável. A torcida pede a saída do técnico Rogério Senna. Alguns torcedores vieram aqui no Ninho do Urubu, picharam o muro do CT. Os funcionários do Flamengo foram lá, passaram uma tinta branca para dar aquela disfarçada, mas continua dando para ver no reflexo ali, fora Senna. Outra parte da torcida foi ao aeroporto na chegada do time no Rio de Janeiro, pedindo a saída do treinador também. Mas a diretoria do clube, mesmo com esse clima de desgaste, resolveu dar um voto de confiança para o técnico Rogério Senna. Isso porque demitir o treinador nesse momento gera um custo da rescisão do contrato. E a diretoria não quer usar o dinheiro para isso, prefere usar o orçamento na contratação de jogadores. Abriu aí negociação com o volante Thiago Mendes e São Paulo, que é um pedido do Senna para a vaga do Gerson. E também está conversando com o meia atacante Kennedy, que pertence ao Chelsea, e também com o Renato Augusto, que está em fim de contrato na China. Bom, a diretoria também conta com o retorno do Gabigol e do Everton Ribeiro, que estão com a seleção brasileira. E acredita que com o grupo completo, os resultados positivos podem voltar a acontecer. Um outro ponto importante, Renato e Denilson, é que os homens fortes do futebol do Flamengo, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, eles não acreditam que é o melhor momento para demitir o Senna. Não veem como a solução. Isso porque está... os torcedores já estão passando por aqui gritando fora Rogério, mas enfim. Não acredita que é o momento. Isso porque o Flamengo tem partidas decisivas. Quarta-feira já tem jogo contra o Defensa e Justiça pela Libertadores e também o ABC pela Copa do Brasil depois. E aí, dependendo do resultado dessas partidas, pode ser que a diretoria mude de ideia. Mas, por enquanto, Rogério Senna permanece no cargo, ganhou um voto de confiança e estará na beira do campo contra a Chapecoense no domingo no Maracanã. Como o Flamengo... Flamengo não, os clubes brasileiros só podem fazer duas trocas de técnico, essa decisão pode ter pesado aí, né? É, vão aguardar. Os resultados é que dirão se o Senna permanece ou não. Não tem outra alternativa. Agora, falando em técnico, né, Denilson? Falando em técnico... É, galera, tá osso, hein, galera? Tá osso demais, cara. Minha preocupação não é nem com o Campeonato Brasileiro, é com os mata-mata, cara. Copa do Brasil e Libertadores. Campeonato Brasileiro a gente não vai ser campeão mesmo. Mas a gente já está a 10 pontos atrás do Palmeiras e de Bragantino. O Galo tem 19 pontos, a gente está a 7 pontos atrás deles. Minha preocupação é com os mata-mata, cara. Jorge Jesus vai ficar livre, né? Se eu não me engano, daqui a um mês ele vai sair do Benfica. Renato Gaúcho desempregado, tem gente pedindo técnicos estrangeiros, tem nomes espanhóis aí que eles estão discutindo, né? Pra ver se contratam. Mas eu quero saber de você aí. Comentem aqui. Você contrataria quem, cara, para assumir o Flamengo como técnico? Porque o Rogério Senna perdeu o grupo. Toda entrevista ele fala mal de alguém. Então ele já perdeu a moral, já perdeu o grupo. E com ele a gente não vai ganhar nada. Isso aí. Não conheço um flamenguista que esteja feliz com o Rogério Senna. E não conheço ninguém. Se você está feliz com ele, comente aqui porque eu não te conheço. Tá bom? Comenta aqui. Eu não estou feliz com ele. Eu quero que ele saia do Flamengo. Já vai tarde, né? Já chegou com desconfiança da torcida. Então, nunca agradou. Ganhou o Campeonato Brasileiro, mas não foi por mérito dele. A gente sabe do jeito que foi. Que ganhou. E isso daí não tem jeito. É. Não tem jeito, cara. Beleza, galera? Mais um vídeo triste aqui para nós. É um vídeo depois de uma derrota. É frustrante. É triste pra caramba. Valeu, galera. É nós. Tamo junto.